Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki e galera hoje nós vamos dar uma olhada em Skeletal Avenger Que é um roguelike feito pela Tentons Limitada, salvo engano Vou deixar o link aqui na descrição, ele ainda tá em Early Access, mas já parece um jogo bem interessante Então vamos dar uma jogada aqui galera, vamos em Play E aqui tá nosso personagem, pra trás aqui galera foi só uma parte de tutorial mesmo, tá bom? Então deixa eu abrir, cara eu consigo... Ah, consigo pausar, tem uma coisa que eu não sabia Beleza, e o que que acontece? Isso aqui é um jogo bem roguelike, bem clássico mesmo Aqui eu tenho alguns upgrades que eu posso fazer com ouro, tá vendo? Aqui é a Monsterpedia, aqui é o meu mapa de missões e tudo mais Tem alguns lugares que eu posso andar aqui dentro E esse cara aqui aparentemente é o meu boss, tá? Vamos clicar aqui então e vamos numa missão que seja um pouco mais fácil Eu não sei exatamente o que esses 6, 3, etc tá dizendo Aparentemente eu tenho que coletar esses negócios aqui, então vamos nesse primeiro Beleza, só... Qualquer diferença Você tá pro local co-op Não, vamos em vingança, é nóis, sozinho Só vem Não sabia que dava pra eu fazer local co-op galera, bem interessante saber Nível dos inimigos, tudo mais, ninguém se importa Eu só quero dar umas espadadas aqui Então aqui eu tenho alguns bichos Não consigo passar por aqui, vamos abrir isso aqui Aparentemente aqui tem algumas armadilhas que eu não estou a fim de brincar Volt Volt Beleza Out Cara, você... Tá com bem forte, meu Deus Vocês Tchau pra vocês, tá bom Ok, o jogo parece um pouco mais difícil do que eu achava Isso aqui galera, eu consigo absorver essas almas, tá Então tem um novo perk aqui que dá 15% de dano adicional de lightning Ou ganhou duas extras bloodstones de vingança, né As duas coisas me parecem interessantes, mas me faltou um pouquinho de... Eu senti que faltou um pouquinho de dano aqui, então a gente vai pegar isso Aparentemente eu posso pegar aquilo ali, ok Peguei, maravilhoso Não sei se tem mais alguma coisa aqui ao redor pra gente pegar Aparentemente não, ok Tem o clássico, né galera Dash pra gente escapar das coisas Tem o clássico dano normal Eu não sei... Espadadas normais, é isso que eu quis dizer Eu não sei exatamente... Ah, apareceu 15 ali que eu vi, hein Eu não sei exatamente, galera Se o jogo, tá Vai Out, 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 out Vai me permitir trocar de arma, por exemplo Cara, eu tô perdendo muita vida Tô perdendo muita vida E até onde eu entendo de roguelikes Oh god Ele era uma armadilha, hein Out Bom, não era uma armadilha, mas definitivamente era um barril explosivo Ok, ok Aparentemente não tem mais lugar nenhum pra ir por aqui A não ser aqui embaixo, certo? Ok Tem um mapinha aqui, galera Não sei se vocês repararam Posso apertar tab também pra olhar o mapa, tá? Ah, beleza Ok Opa E aí, brother? Tudo bem? Tchau Tchau Out Tá O dano lightning, aparentemente, é só quando eu faço o ataque especial Out, 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 out Tem que parar de dar tapa naquilo ali De verdade O dano lightning, aparentemente, é só quando eu faço o ataque especial assim, galera Tá 30 mais 15 dano de lightning Então, é um bom dano ainda Ainda é um bom dano Considera um bom dano Out Corre gritando Ok Destruídos com sucesso, né Beleza Tem bastante coisa ali Ah, eu ainda posso jogar minha cabeça Tá vendo, galera? Olha lá Olha lá no chão Deixa eu sumonar ela de volta E aí, brother? Ok Tchau pra vocês Out, out Cara, o que é isso? Não, pera aí Amizade Out Tá bom Tá um pouco pior do que eu imaginava Tchau Destruído com sucesso Beleza Ok Cara, o jogo Esse jogo é até bem insaninho, eu diria Isso aqui não dá pra eu destruir, aparentemente Não tem mais nada pra cá, certo? Beleza Então só Vamos embora Consigo abrir isso aqui Aberto Com sucesso Grana me agrada Ok Out Cara Esse jogo é bem mais difícil do que parece, tá, galera? Desviar Desviar desses negócios aqui Requer uma Uma certa Um certo reflexo que eu não tenho Tá Só pra deixar claro Ahn Aparentemente tem alguma coisa Deixa eu Ah Esse dash aqui não era pra aquilo ali Até me pegou Fala sério Alguma coisa aqui pra cima Isso aqui provavelmente pra ir embora Não quero ir embora ainda Eu quero continuar explorando A masmorra, tá? Vamos ver aqui pra baixo Consegui abrir aqui Ok Tchau pra você Ok Destruído com sucesso Ahn Aparentemente pra eu ir lá Out Ok Energized Não sei o que é isso É nóis Tamo junto Consegui evoluir Peguei uma gear aqui De alguma forma Pick up the hammer Ok Quero usar a espada Ou o hammer que eu achei Isso aqui dá dano E Isso aqui Ataca mais rápido Basicamente Eu quero o Machado Porque Ele parece ser mais legal Ahn Ok Vamos querer usar isso aí Porque a gente não tem nada Seria interessante levar aquilo ali pra Ok Tá Parece legal Parece legal Parece legal o hammer Que eu posso sair também Aqui tem uma saída Quero ver ali em cima Se aqui é a saída O que é ali em cima? São duas saídas diferentes Agora tem armadura ali galera Tá vendo? 20 de armadura E alguma coisa de vida ali Ok Vamos sair Level 2 de 4 Ok Beleza Eu gosto do fato De eu estar dando Dano em área Contudo Eu não gosto muito Do fato da arma Ser tão lenta Tá? A gente tinha que ter Alguma coisa Out 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 Corre gritando Beleza Construímos tudo Tudo ali Aparentemente Com sucesso Tem um esqueleto ali Out 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 Beleza Vou pegar isso aqui Tem um novo perk Que aumenta o dano Necrótico Quando eu der dash Isso aqui Congela o inimigo Quando eu atingir ele Com a caveira Isso aqui pode ser bom Pra Boss Vamos pegar esse perk Aqui Não que eu vou usar muito Mas ele pode ser bem bom Pra Olha só galera Olha só Então pra boss Pra inimigo que tem muito HP E tal Pode ser De veras interessante Vamos fazer isso Deixa eu Destruir isso aqui Com sucesso Reação em cadeia Ali Mostrou isso aqui Também E aí amigão Ok Começa a gostar Desse negócio De congelar os inimigos Se tem mais alguma coisa Por aqui Nada Por enquanto Hum Essa mesa aqui Eu não posso interagir Então Então ok Vamos aqui pra cima Aparentemente Essa sala é só isso Sério É Aparentemente é mesmo Que isso Ok Vamos aqui pra cima galera Vamos ver se a gente acha Alguma coisa aqui Vamos abrir isso aqui E aí galera Cheguei E aí Ok Não pera aí Toma Pronto Out Ao Corre gritando Beleza Morreu Ok Cara Tô com pouca vida E minha armadura Meio que já era Tô começando a ficar preocupado Consigo abrir meu inventário Consigo Só pra ver o que eu estou equipado Tudo mais Ok Inclusive os porcos Dá pra ver lá embaixo Não sei se eu mostrei pra vocês Não sei se vocês conseguiram ver Na verdade Que mostrado Eu realmente não mostrei Tá Tem coisas aqui pra cá Ah Isso aqui pra Evoluir Pra pegar Sangue Gosto da ideia Toma Toma Tá bom Ratos São de boa Uma coisa pra cá Mais ratinhos Ok Vamos usar isso aqui Habilitei aquilo ali Pra eu pegar o Esqueletinho aqui Ok Out Obviamente eu consegui Levar dano ali Novo perk Inimigos ao redor São congelados por 3 segundos Quando Quando eu rito eles Uau Gostei disso Bem forte Spreading death Que Dano necrótico Dá alguns pulsos necróticos Causando 10 de dano Também interessante Prefiro esse Tá Mas o outro de dano necrótico Parece ser bem interessante Eu ainda não achei Ah Tem mais coisas aqui Tô achando legal Venom steel Virei no inimigo Com arma primária Dando 30% 30 de dano De poison damage Em 3 segundos Ou seja 10 de dano por segundo Isso aqui Minha skull Produz dano necrótico No impacto Dando 20 a mais de dano Prefiro isso aqui Neste caso Tá Tem uma chave aqui Aparentemente Vamos lá Pegar ela E aí chave É nóis Peguei a chave Ok Aqui tem a porta Que a gente quer Que a gente quer Destrancar Ok Vamos lá Fiz aquela pequena pausa ali Só pra eu não levar dano No Negócio Grana Me agrada Vamos abrir Out E aí amigão Vem cá Não peguei Não peguei Minha skull Aqui de volta Out Cara Esse negócio de congelar É meio roubado Tá Meio roubado É isso Vamos pegar isso aqui Vamos beber Peace and Hat Tá Esse aqui parece que é um pouco melhor Então vamos pegar isso aqui Por que é um pouco melhor? Porque tá verde Então deve significar alguma coisa De alguma Por algum motivo Eu estou um pouco mais rápido Vamos beber isso aqui Ok Bebemos Legal Gostei Por algum motivo Eu estou bem mais rápido aqui Talvez eu tenha pego Alguma runa de race Alguma coisa assim Não Eu quero Isso aqui mesmo Vambora Vamos pro próximo nível Let's go 3 de 4 Ok Out Out Pronto Congelado com sucesso Ok Toma 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 Out Pera Não pula lá nos espinhos não Pô Tá zoando Ah Ok Por enquanto estamos indo bem aqui Deixa eu destruir isso aqui Mais alguma coisa aqui Posso ir pra frente Pra baixo Ah Eu vou pra frente Me agrada mais Caminho Alguma coisa Posso destruir aquilo ali Ok Abri É nóis Ali tem alguns ratos Algumas coisas Vamos pra cá Ah Eu tenho que habilitar aqui embaixo Tá Entendi agora Entendi o que você está mostrando aqui embaixo Isso aqui em cima What Não Why Tá bom Então realmente eu tenho que dar a volta Crap Abre aí Hum Hum Vou abrir aqui Corre gritando Out 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 Ó Lado errado Vou acabar morrendo aqui Ok Não Tô vivo ainda Cara É difícil pra caramba esse jogo Principalmente quando eu tô atacando pra Pra baixo Assim galera Eu tenho problemas com câmera Dessa Dessa maneira Deixa eu habilitar isso aqui Ok Habilitar não Quebrar Vamos quebrar isso aqui também Lembrando que esse jogo é um roguelike Tá Não significa que eu vou passar todas as missões Da força que eu estou Até porque nós estamos no início aqui Mas os perks As coisas que você vai habilitando Eu achei bem interessante Quero mostrar Eu quero Cara Esse cara aqui É um problema Esse cara aqui Ataca de longe Auge Tá Vou pegar minha Caveira aqui de volta Minha cabeça Enfim Meu negócio Amigão Tudo bem Vou contar com a minha astúcia Ok Vamos absorver esse cara aqui O que que tem aqui Bloodthirst Ou isso aqui Que dá o que Invenibilidade de shield Por 2 segundos Depois de ser Hitado 10 segundos de cooldown Gosto disso aqui Gosto disso aqui O fato de você ganhar E vulnerável Logo depois De tomar um hit Me parece Uma questão De sobrevivência Aqui Me parece Você vai ficar Vivo por ruim Ouch Tipo isso aqui Esses maguinhos Acabam comigo De verdade Eu consigo Fazer isso Salvo engano Consigo Ok Enfato consigo Vamos abrir isso aqui Abriu Quebrar isso aqui Aqui também Ok Vamos de novo Será que eu caio ali Se eu forçar a amizade Bem amigão Corre gritando Corre gritando Hum Habilitei alguma coisa Aqui Ok Tá Por que que não tá dando O dano de gelo agora Interessante Ele ia tá dando Eu acho Abri aqui Beleza Ok Let's go E aí galera Ouch Não Ah Deu esses Ah Toma Pronto Destruídos com sucesso Foi difícil Mas Deu certo Stage clear Seria maravilhoso Seria maravilhoso Não morrer Nas armadilhas Sim Eu consigo fazer isso ainda Aparentemente aqui Tem alguma coisa O que que tem aqui Aparentemente nada Ah As armadilhas não estão ativos mais Ok Então realmente Não tem mais nada Pra se fazer Além de ir embora Tá bom Abri isso aqui Provavelmente a saída Ok Habilitei Ok Nada Hum Saída Perfeito Então fizemos O primeiro round Aparentemente Esse é o chefe Yay Ah Enemy shields Alguns inimigos Têm shields Deveria ter lido Talvez Out Ah Não era bem Isso Au Beleza Eu queria na verdade Não era isso também Oh filho da mãe Toma Toma Destruído com sucesso Eu quero ver se Isso aqui funciona Na verdade funciona Se eu conseguia Destruir essas coisas De longe Era só isso Que eu queria ver Aquela hora Aparentemente tem uma espada Aqui em cima Espada exótica Preferível Para Personagens Mais Com mais destrezas Interessante Ops Não Eu quero Eu quero Dar o hammer Mais legal Hammer É o mais legal Hammer É o mais legal Ok Vamos pra cá Pra cá Destrói Toma Oh crap Não era bem isso Out Corre gritando Toma Deixa eu chamar Minha caveirinha de volta Volta Bem Volta Bem Ok Voltou Toma Era isso que eu queria Galera Pedeça Toma Oh No Out Esse negócio é teleguiado Out Toma Congelados Com sucesso Beleza Morre você Deixa eu destruir Isso aqui Out Ficar levando Oh Ele fez sem querer Galera Aquele último ataque Tranquilo Eu quero muito Enfrentar o boss Quero muito Enfrentar o boss Vamos ver como é A luta contra ele Então seria Interessante Não morrer até lá E aí amigão Morreu né Ok Consegui abrir isso aqui Ai Ai Pera aí Aparentemente já tem um cara Correndo ali Gritando pra cima de mim E aí amigão Out Ok Destruído com sucesso Ok Deixa eu chamar Minha caveirinha de volta Ah Oh Toma Filho da mãe O cara esquivou Ai Ai Ok Sem de vida Algo me diz Que o arca Não vai durar muito tempo Aqui galera Toma Achou que ia vir pra cima né Toma Cor gritando Uhum Ok Estamos vivos ainda Deixa eu ver aqui Alguma coisa ali O que é isso? Ele tá falando Que tinha alguma coisa Nessa sala Que eu não vi Ah Tem mesmo Vamos pegar o loot Trident Tinker fingers Agora Eu sou mais rápido Pra usar Objetos interativos Ok 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 Queria ser mais rápido Por ser mais rápido Mais rápido De velocidade Seria mais interessante Talvez E aí galera Toma Dano Ok Oi Out 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 Ok Morreu Ok Tenho 87 de vida Hum Ok Eu errei Obviamente Toma Levou um dano Lightning ali Out Quase que eu morri Não morri Mas quase Que eu levei dano De novo Ok O que tem aqui? Twinket Mais um Twinket O que é isso aqui? 20 segundos No início Do nível Você dá O dobro De dano Quando você tá Inspirado Tá bom Isso me parece Um pouco melhor Do que simplesmente Interagir mais rápido Com objetos Destruído com sucesso Oh brother Vem cá E aí Vem cá Toma Ah Sério que eu levei dano De um rato Sim Esse cara aqui Tá meio ignorante Não Ai 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 Pera aí Amigão Aê Out Se lá Da bina Out Tá Au Tá Comecei Tô começando a ficar com medo De você Pegar isso aqui Toma Pegar aqui de novo Out Para com isso Toma Tá gritando Ok Ok Ha Que não amigão Que não amigão Você tá falando É com aca rapaz Não é com outro cara não Tá Por que que eu não pego o negócio Peguei E agora eu tenho que apertar R Para dar teleport back Não mas faltou um negócio aqui Pô Um negócio aqui que nós não pegamos Deixa eu pegar aqui Quero saber o que é Ah Blades helmet Blades Dá dano a qualquer um que me acerta Não que o que Que tiver no meu caminho Que tiver voando no meu caminho Não Não quero isso O que que o meu faz Mas claro que Antes remove o fog do mapa Gostei 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 Mais alguma coisa pra cá Não me parece Vamos apertar R Então galera Vambora Yes Yes O aca conseguiu fazer o primeiro Nível aqui Estou vivo De alguma forma Não tenho tanta vida assim Mas estou vivo Amigão Você podia Recuperar minha vida aí né Tem um vendedor de gear Aqui Hum Pretty interesting Então posso gastar grana aqui Ok Percos Percos que eu descobri Beleza Os status Quantos inimigos Eu matei e tal Hum Os trinkets Ok Tem alguns São os que eu já descobri Eu acho O mapa de missão De missões De missão Aqui os caras Que eu já enfrentei Beleza E aqui os upgrades Que é a parte Que me interessa mais Tá galera Em particular Eu gosto muito Desse luck Eu acho bem interessante Não tem Infelizmente Não tem nada Que me dê Exatamente Regeneração de vida Ou coisa desse tipo Realmente não tem E provavelmente E provavelmente meu personagem Daqui a pouco Vai morrer Porque né É assim Contudo eu quero Aumentar esse luck Aqui o máximo possível Sobrou trezentão Luck é basicamente A quantidade de grana Que eu consigo pegar Tem um vendedor de gear Aqui que talvez Nós devêssemos ter Pego alguma coisa Vamos no nosso inventory Aqui Adorarei esse hammer Aqui hein Elated por quatro segundos Quando destruído Ou deflecting Enemy Projectiles Ok Parece interessante E essa espada Ok 100% a mais de dano Contra Boss Legal Isso aqui aumenta Minha sorte de 5% Parece bom Letter Armor O que isso aqui dá Fica inspirado por quatro segundos Depois de tomar dano Hum Isso aqui Minha Escolda mais dano Beleza galera Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Bom a galera toda morta Os anteriores Eu vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Pedindo por mais episódios Foi Esqueletal Avenger Pra vocês Link na descrição Tá bom Aquele abraço Até mais Tchau